Na última semana, agentes de endemia encontraram em uma busca ativa de focos oito escorpiões nas proximidades do parque em Gautenburg, em especial aos arredores do Centro Educacional Infantil Luciane Raverotti, no município de Tuporanga. De acordo com a secretária de saúde do município, Aline de Abreu Postais, a ação tem o intuito de garantir a segurança dos alunos e moradores próximos. Os escorpiões encontrados foram capturados e enviados para análise. Brenda para a Rede Web TV, a sua TV online.